É isso aí, Tatu. A gente recebeu a informação agora, pela manhã, segunda-feira, de uma ação desenvolvida pelos agentes da Polícia Federal de Guaíra, a Operação Venatio, terceira fase da Operação Venatio, que tem por objetivo combater o armazenamento e a distribuição de imagens e vídeos contendo exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Infelizmente, este caso aconteceu e aqui em Umarama foi dado cumprimento, nesta manhã, a um mandado de busca e apreensão aqui na capital da Amizade. O endereço a Polícia Federal não passa, porque faz parte de uma investigação que vem sendo desenvolvida e não é de hoje, porque a polícia não chegou hoje à descoberta desta situação. É uma investigação que vem sendo feita há tempos dentro desta operação que já está em sua terceira fase. Como eu disse, é a Operação Venatio. O que foi apurado, segundo os investigadores, é que o investigado, a pessoa aqui de Umarama, teria adquirido e possuído e armazenado vídeos e imagens contendo conteúdo, com conteúdo de violência sexual infanto-juvenil. Isso ele vem fazendo ao longo de alguns anos, não é de hoje. Como eu disse, a investigação não foi iniciada de uma hora para outra. Então a polícia já sabe que ele fazia isso constantemente, pelo que deu-se a entender aqui. Esse homem poderá responder pelos crimes, segundo a polícia de posse e compartilhamento de material de violência sexual, vitimando crianças e adolescentes. A Polícia Federal também faz um alerta, depois desta operação, de que os pais irresponsáveis, sobre a importância de monitorar o comportamento dos filhos junto às redes sociais, principalmente com o celular, com o computador. Tanto no mundo, como eu disse, tanto no mundo virtual, quanto também no mundo físico, para protegê-los de abusos sexuais desta natureza. Lembrando que a gente já noticiou aqui um fato que aconteceu no município de Mariluz, uma criança de apenas 12 anos de idade, foi vítima de abuso sexual cometido pelo padrasto de 35 anos. Isso vinha acontecendo há cerca de oito meses. Há 15 dias houve a descoberta da mãe. A criança está na manhã desta segunda-feira no ML, passando pelos exames necessários para uma investigação que é feita pela Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste. Agora, voltando ao fato, a ação da Polícia Federal desenvolvida aqui em Morama, a identidade e a idade deste homem, que foi alvo desta operação aqui na capital da amizade, deste cumprimento de mandato de busca e apreensão, não foi revelado pelos policiais, porque, como eu disse, ainda há uma investigação sobre o caso. Além dele, outras pessoas podem ou não estão envolvidas neste tipo de crime e a polícia quer limpar tudo, quer chegar a todos estes envolvidos e dar fim a este tipo de processo, crimes de abuso sexual, no caso aqui até violência contra crianças e adolescentes. As imagens aqui são de Ala Gabriel, sou Alex Miranda e você está comigo na Rede TV+. Obrigado. 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 Obrigado.